Vamos ouvir o outro português que também ganha muito aqui no Brasil, Abel Ferreira fala sobre a vitória do Palmeiras em Belo Horizonte. Abel, boa noite. Maurício Ferreira da Rádio Band News FM. Gostaria de ouvir a sua avaliação. Mais uma partida, assim como foi contra o Grêmio no Allianz Parque, em que o Palmeiras encontra um grande goleiro do outro lado. A sensação ali no primeiro tempo é que o Palmeiras poderia ter resolvido as coisas já se não fosse o Cássio. Qual é a avaliação que você faz da partida de hoje em relação às mudanças também? Esperávamos um mic na direita. Foi uma questão física hoje para você ter utilizado o GIA entre os titulares, colocando o Caio no banco, o Vanderlan entrando na lateral esquerda. E a saída também do Rony para a entrada do Flaco hoje como titular. Obrigado, Abel. Olha, boa noite a todos. Muito sucinto. Sim, o Mike teve um ano muito difícil. Dos quatro que nós estamos aqui, acho que este foi o pior ano dele em relação àquilo que é a consistência no treino e a parte física. Ele sabia que, os dois sabiam que com a expulsão do Rocha, um deles ia jogar e para aquilo que foi a semana de treinos e as dificuldades como é que teve, achei que devia meter o GIAI. Em relação ao centroavante, tenho a ver com o momento de cada um. É verdade que nenhum nem outro vivem um momento muito inspirado naquilo que tem a ver com fazer golos. O que é que me custa? Custa-me nós sermos a equipa com mais golos no campeonato? Custa-me chegar tantas vezes ao último terço e essa responsabilidade do treinador é levar a equipa em condições até o último terço, até a zona do golo, mas depois é a criatividade e a qualidade dos nossos jogadores, o acerto e a calma no momento de meter a bola. Por isso é que às vezes quando falamos o que é que é jogar bem ou jogar mal é fazer dois remates e ganhar o jogo, é fazer como hoje nós podíamos ter chegado ao final da primeira parte que o jogo resolvido. Mas pronto, acho que a nossa equipa, mesmo com tudo isso, é uma equipa resiliente, é uma equipa que na minha opinião joga um bom futebol, uma equipa que nunca desiste, que cria oportunidades umas atrás das outras. Nem sempre faz aquilo que produz, é verdade, mas um orgulho tremendo destes jogadores por aquilo que têm sido todas as vicissitudes deste ano. Nos jogos decisivos sempre os mesmos árbitros, mas enfim, vamos continuar a lutar até o fim. Acho que tivemos este mérito de ser a única equipa que conseguiu ou está a conseguir bater frente com este poderoso Botafogo. Como eu vos disse, há quatro anos era uma equipa que estava na segunda liga e fruto do investimento que fez, fruto das qualidades dos seus recursos humanos, acho que tem tudo para ser campeões, ainda para mais vão jogar em casa contra o São Paulo. Portanto, vamos nós procurar em nossa casa fazer o que temos que fazer para depois irmos de férias com a consciência tranquila de que tudo fizemos até o fim, como fizemos em todas as competições que nós disputamos este ano. Foi com a Copa, onde lutamos até o fim, os mesmos árbitros sempre, golos sempre esquisitos, Botafogo a seguir para a Libertadores, duas equipas que acabaram por nos eliminar e ser as duas campeãs. E nós continuamos, há quatro anos sempre a discutir títulos e vamos continuar a fazer isso. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. No último jogo do Palmeiras no Allianz Parque contra o Botafogo, infelizmente, vimos muitas cenas de torcedores do Palmeiras se confrontando dentro do estádio, algumas cenas de violência. O que esperar do ambiente para essa última rodada contra o Fluminense, onde o título é muito difícil para o Palmeiras? E uma segunda pergunta também com relação ao planejamento. Você falou na última entrevista da coletiva que o planejamento para 2025 já estava bem encaminhado. Hoje, a não entrada de Dudu e Rony, as não entradas de Dudu e Rony, significam um possível fim de ciclo desses atletas ou você conta com eles para o próximo ano? Boa noite. Houve confrontos com os nossos torcedores? É, lamento. Eu acho que ainda hoje é uma tristeza ver este estádio vazio. Acho que fica bem visível a falência da sociedade, a falência da harmonia, mas isso é algo que são questões políticas. É triste, num jogo importantíssimo como era hoje, quer para o Palmeiras, quer para o Botafogo, o jogo ter de ser à porta fechada. O que tu me estás a dizer eu não sabia, mas lamento também, se isso aconteceu dentro do nosso estádio, lamento. O futebol é, ou deve ser, ou devia ser um espaço onde as pessoas levam as suas famílias, onde vão curtir, onde se vão divertir, onde vão puxar pela sua equipa, cada um a torcer pelos seus. Mas isso tem a ver, como te disse, com a falência daquilo que são os valores da sociedade, o que é que é mais importante, o que é que é mais ou menos importante. Já disse que o futebol, sim, é a coisa mais importante das menos importantes, mas se isso aconteceu, lamento muito. Estamos em pleno século XXI. É triste quando se tem que fechar estádios para não haver torcidas. É triste quando só há torcida única. Mas, enfim, acredito que com os anos isto vai mudar. Na Europa também foi assim. Há muito que isso foi abolido. Mas, como te disse, acho que em relação a isso, para voltar a resumir, é a falência daquilo que são os valores da sociedade. Quando tu não sabes viver em sociedade, quando não estás em harmonia, quando tu não respeitas o próximo, porque o seu adversário nos ganhou, porque foi mais feliz, porque foi mais eficaz, porque nós tivemos quatro oportunidades antes do nosso adversário chutar uma única vez à baliza e nós não conseguimos fazer. Temos que aceitar que a eficácia do jogo também conta. Não é preciso chutar muitas vezes. Há equipas, como te disse, chutam duas vezes, fazem um golo. Chutam três, fazem golos e ganham. Isto tem tudo a ver com aquilo que é a eficácia. Mas lamento profundamente se isso aconteceu e tudo o que seja ações de violência, sou redondamente contra tudo o que seja discriminação, violência. Não devia ser assim, mas, como te disse, isso acaba por ser a falência daquilo que é vivermos em sociedade, em respeitar o próximo, sem ter que o ofender, ou porque ele tem mais, ou porque o clube ganhou. Enfim, mas tem a ver com coisas que eu já falei e acredito que com o tempo, com a educação, isso vai melhorar. Em relação ao resto, sim, o planeamento está feito e vocês, no devido tempo, irão saber. Há jogadores, todos eles têm contrato. Portanto, ninguém vai embora se não quiser. Portanto, seja qualquer dos jogadores que vocês falam, mais do que falar nisso é falar da nossa entrega, falar da nossa qualidade, falar daquilo que é a nossa resiliência e da qualidade do jogo que foi hoje e, na minha opinião, da qualidade do jogo que tivemos até o momento em que o Rocha foi expulso. Mas, enfim, estamos com uma série de 15 jogos onde perdemos dois e vamos lutar até o fim, mas sabendo que já está praticamente definido o que vai acontecer, Botafogo joga em casa e vocês conhecem o futebol brasileiro melhor que eu. Nós vamos procurar fazer aquilo que nos compete e se temos que nos queixar de alguém é de nós porque no jogo que tivemos em casa não fomos todos, não fomos competentes o suficiente para, daquelas 4 ou 5 oportunidades, tivemos primeiro que o nosso adversário não consegui fazer uma e na primeira vez que o nosso adversário vai fez golo, aliás, foram 3 golos de bola parada, escanteio, tiro de meta e outro escanteio. Abel. Está aí, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Antes ouvimos Arthur Jorge, o treinador do Botafogo, o treinador campeão da Libertadores. Agora, só para vocês entenderam, se é que entenderam como eu, nessa última questão, o Abel respondendo a um repórter sobre o que vai ser a última rodada e sobre o planejamento para o ano que vem, ele diz de maneira irônica, e pelo menos é o que eu entendi da resposta. Ele diz assim, sobre a última rodada, o fato do Botafogo precisar apenas de um empate na última rodada e ele diz assim, ah, vocês sabem como é o futebol brasileiro, vocês conhecem melhor do que eu, dá a impressão, pelo menos a mim, deu a impressão dele dizendo que o São Paulo talvez não se esforce muito para vencer o Botafogo ou tirar pontos do Botafogo, tirar pontos não serve, né? São Paulo precisa vencer o Botafogo para dar o título para o rival Palmeiras, né? Eu entendi assim. E você, Monsu? Olha, para mim só ficou uma frase solta e mal explicada. Eu espero que ele não tenha se referido a isso. Porque eu acho que por vezes, aliás, acho que no pré-jogo, e pelo amor de Deus, eu não quero ser mal entendido, eu acho que a gente, eu não tenho aqui, eu tenho direito de dar a minha opinião, eu não tenho direito de dizer como os outros devem trabalhar. Enfim, não tenho esse direito. Eu, pessoalmente, não gostaria sequer de conversar sobre essa hipótese. Porque isso é a deformação completa dos mais básicos valores do esporte. Eu parto do princípio de que nenhum profissional vai fazer isso. E eu não posso levantar essa suspeita se eu não tiver nenhum indício sequer de que isso vai acontecer. É a mesma coisa que eu olhar para um hábito de futebol entrando em campo e conversar com outro. Será que ele se vendeu? Eu não posso fazer isso. Eu não tenho nenhum indício disso. Eu não tenho esse direito. Então, para mim, eu parto do princípio de que é um jogo de futebol com um time com muito mais a jogar do que o outro. E essa partida vai ser disputada. Se emergir algo fora dos padrões, aí a gente passa a comentar. Se houve, na parte do Abel, alguma tentativa de deixar esse tipo de questão jogada no ar, mesmo que na entrelinha, ele estraga uma entrevista que ia magnificamente bem até ali. Porque ele fala sobre questões de educação, sobre o estádio vazio, que foi uma cena muito triste que a gente viu em Belo Horizonte, sobre questões de combate à violência, sobre questões de resolver esses problemas estruturais do Brasil em relação ao comportamento do torcedor através da educação, tudo isso foram ótimas mensagens. Se ele resolveu jogar no ar isso, aí eu acho que ele estraga essa entrevista toda. Espero que não tenha sido isso, não tenho essa capacidade de captar o que ele quis dizer, e acho que precisam ser respeitados todos os profissionais que vão ao campo no domingo, inclusive os do São Paulo, que são homens, são chefes de família, pessoas de caráter, profissionais que, em respeito à profissão, eu tenho absoluta certeza que vão se comportar como tem que se comportar. E a gente precisa entender também que tem muito mais a jogar de um lado do que de outro. A questão motivacional é fundamental para a última rodada. O São Paulo vai sem grandes ambições ou praticamente nenhuma ambição no campeonato, que já conquistou o máximo que poderia ter aqui, que é a vaga na fase de grupos da Libertadores. Não pode conquistar nada além disso. Mas a prática nos mostra, ao longo dos anos, que muitas vezes não há grande esforço de um time premiar um grande rival com uma vitória para dar a esse rival um título, por exemplo. A gente lembra, o exemplo que me vem mais claro na cabeça é aquele Flamengo e Grêmio na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2009. É uma absoluta vergonha. É que o Grêmio sequer coloca titulares, dispensa titulares, coloca reservas em campo. Só para deixar claro, para mim quem foi, eu não tenho nenhum indício de que quem entrou em campo não tentou ganhar o jogo. Não, isso não. Agora, institucionalmente, o comportamento do clube em relação àquele jogo é um absoluto desrespeito aos mínimos valores esportivos. Quando você praticamente induz uma situação em que o clube institucionalmente cria uma situação em que torna mais difícil que ele próprio ganhe uma partida de futebol. Ele se prepara para um jogo totalmente diferente do que ele se preparou nas outras 37 rodadas do campeonato. Isso é uma deformação do mínimo valor esportivo. As pessoas devem respeito ao campeonato, ao público, a uma competição que tem 38 rodadas, começa na primeira e termina na 38ª. O que a gente viu em 2009, ali a gente pode dizer, o comportamento institucional, não dos profissionais que foram a campo, os que o clube decidiu mandar a campo foram fazer o melhor que eles podiam, que era muito menos do que, em tese, poderiam os principais jogadores do Grêmio àquela altura. O comportamento institucional do clube, ali sim, para mim, é vergonhoso. Eu não gosto do uso dessa palavra em futebol. Aquilo é um vexame. Eu não consigo qualificar como vexame o sujeito ir a campo, tentar o seu melhor, perder de 7 a 0. Para mim, é do esporte. Um comportamento como esse, que desvirtua uma competição, é um vexame. Você quer saber a opinião do Alex? Porque o Alex esteve em campo, sabe como é, como funciona a pressão da própria torcida para entregar o jogo para o adversário, né? Não que os jogadores façam isso, mas há uma pressão da torcida com a diretoria, para que o elenco não se esforce ao máximo, para não dar um título ao rival. Por exemplo, houve uma campanha da torcida do Flamengo, parte da torcida do Flamengo hoje, para que o Flamengo não vencesse o jogo contra o Criciúma, para prejudicar o Fluminense e ajudar no rebaixamento do Fluminense. Mas o Flamengo foi lá e venceu o jogo. Um ótimo exemplo de comportamento. Exato. A gente vai ao intervalo e o Alex, na volta, prometo, vai falar sobre isso. E com o gol do Grafite, o São Paulo venceu o Juventus e livrou o Corinthians de um rebaixamento no campeonato estadual. Então, a rivalidade é muito forte aqui no Brasil e às vezes fala por si só, né, Alex? E acaba naturalmente. Nenhum resultado ele vai e nem pode passar por cima de princípios e valores, cara. Isso daí é de cada um. Você que escolha praticamente a pressão que você quer receber, né? Isso é de cada entidade, daquele que está dirigindo esse time, essa equipe nesse momento. Mas a pressão externa, ela acontece. Juras de morte, uns negócios assim que às vezes você duvida, fala não é possível, cara, chegar num ponto desse jeito. Porque profissionais entrarem para perder um jogo, cara, assim, eu de coração, cara, eu nunca vi. Fala que nunca aconteceu no futebol. Lógico que a gente já ouve histórias e tudo aí. Eu não presenciei estando, né? Que você pode naturalmente em algum momento... Quem que vai querer ajudar o rival? Ninguém quer ajudar o rival. Entre as rivalidades, você torce contra. Ainda mais quando a sua vitória não leva o seu próprio clube a nada além do que você já tem. Só que no Brasil também tem uma situação que acho que tudo faz sentido a partir do momento que você encontra um culpado, né, cara? Quem que é? Só isso para fazer sentido. Então eu não conquistei os pontos necessários e agora, de repente, na última rodada pode ser que o culpado pelo título do Botafogo é o São Paulo. Isso aí, na verdade, não existe. Onde o São Paulo, desde o ano passado, não faz uma campanha boa fora de casa de maneira nenhuma. Mas é óbvio que daí depende do que vai acontecer. De que maneira que você vai lidar com esse momento? Você ir lá e perder um jogo ou não ganhar, tudo bem. Você pode ler agora essa questão de você não levar ninguém. E é lógico que daí você vai escolher algo que vem para cima de você. Sabe qual é? Vou te dizer aqui, vou antecipar. Não sei se vai acontecer. Não tenho nenhuma informação, nem nada disso. Sabe como a desculpa pronta para, por exemplo, não fazer um jogo a Vera contra o Botafogo? Antecipar as férias dos jogadores, né? Pensando, vai falar, tem um calendário difícil para a próxima temporada.